Ei, então fala rapaziada, vocês que querem assistir o jogo de Bragantino, ei, Palmeiras, o jogo vai ser às 19h30, beleza? Então vou estar transmitindo esse jogo aqui com imagem, não só esse, mas todos os jogos do Palmeiras, é isso mesmo, então já vai inscrever no canal e já vai deixando o like aí, pra não perder os jogos do Palmeiras aqui no meu canal, beleza? Então galera, vou ensinar vocês como acessar, muito fácil, então já deixa o like, já escreve, beleza? Muito fácil, a única coisa que eu te peço é isso aí, ó, vamos lá então, vou deixar o link aqui na descrição e aí nos comentários, muito fácil de acessar, clicou nesse link de azulzinho aqui, já vai aparecer pra vocês a página, aonde vai aparecer a primeira, a segunda opção, indico elas porque não vai ter travamento, é lógico, a internet tem que estar boa para que não venha travar o jogo de vocês aí, beleza? Aí já depende da internet de vocês. Bom rapaziada, é o seguinte, o jogo é 100% aqui no meu canal, vou estar transmitindo com a imagem, não tem como errar, muito fácil. Eu ia até arriscar o palpite, mas eu vou ficar fora dessa porque o Bragantino tá jogando muito bem e o Palmeiras tá vindo com o time reserva e a zaga eu não senti muita firmeza. Eu vou, como é que é Palmeiras, eu vou colocar 1x0, beleza? Eu não ia arriscar, mas eu vou arriscar sim, vou colocar 1x0, galera. Ó, vou ficando por aqui, bom jogo pra todos, até a próxima aí galera, e acompanha nós aí, já vai deixando o like, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.